Olá, boa noite para você. No ar, mais uma edição do Governo Agora. Foi lançado hoje o programa Abastece Brasil. A iniciativa do Ministério de Minas e Energia é para garantir a concorrência no setor, atrair investimentos em refiro e logística, permitir o fim da diferenciação de preços do gás liquefeito de petróleo e também o combate à sonegação e a adulteração de combustíveis. A ideia do programa é buscar um ambiente de negócios com segurança jurídica e previsibilidade para o setor, além de oferecer ao consumidor combustíveis com condições adequadas de preço e de qualidade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei da empresa simples de crédito. A ideia é facilitar o acesso e baratear o custo de financiamentos aos pequenos negócios, que representam a maior parte das empresas brasileiras. O assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif, disse que a empresa simples de crédito vai ajudar tanto quem deseja emprestar dinheiro quanto quem quer tomar um financiamento com juros menores. A empresa simples de crédito é aquele indivíduo que sem autorização nenhuma, porque não precisa de autorização, simplesmente ele registra uma empresa que é simples de crédito e passa a emprestar na sua comunidade a um juro que vai ser com certeza menor do que é oferecido na região. Porque hoje os grandes bancos captam de todos, mas emprestam só para alguns. O medicamento para tratar a atrofia muscular espinhal será oferecido pelo Sistema Único de Saúde em 180 dias. O tratamento foi incorporado hoje ao SUS. O evento contou com a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. De acordo com o Ministério da Saúde, a medicação é a única recomendada para pacientes com atrofia muscular espinhal. A doença interfere na capacidade de controle e força muscular. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos numa próxima. Até lá.